Meu nome é Rafael Leandro, eu sou de Ubiratã, Paraná e sou policial rodoviário federal. Comecei a estudar para concurso em 2010, quando tinha a turma da Polícia Militar do Paraná. E eu vim de Ubiratã a Cascavel de moto com meu primo. Eu fiz essa turma e eu não passei, né, claro, que eu era... Vixe, tinha uma dificuldade muito grande. Aí eu continuei estudando para carreiras policiais, na época tinha DPEM, que era DPEM federal, né. E estudei mais dois meses. Aí eu desanimei, achei que eu não conseguia passar, que era muito difícil para mim. Aí eu parei de estudar daí. Eu fiquei nove meses sem estudar. Só que nisso eu vim com o meu primo e ele continuou e eu parei. Depois desses nove meses, ele tinha passado bem classificado assim no TRT. E eu lembro como fosse hoje. Eu fui, meu tio falou que ele tinha passado. Falou que no final de semana ia ter um churrasco na casa do meu tio, né, para comemorar e tal. Ele ia estar lá e bem nessa semana eu fui receber o meu pagamento, que eu era vendedor. E tinha vindo assim R$1.200 e eu tinha gastado R$750 de BR. Que assim, sobrou R$300 no mês para mim. Eu estava bem tristão, né. E daí no sábado que foi o churrasco lá, eu fui conversar com ele. Falei para ele, está bem triste. Eu falei, ah, parabéns e tal, né. Ele perguntou, e você, continua estudando, não continua? Eu falei, ah, primão, eu dei uma desanimada, porque viajando, vendendo o dia inteiro, está difícil. Mas ele falou, mas você está feliz? Aí eu falei assim, cara, não estou não. Nesse mês sobrou R$300 no mês inteiro trabalhando. Aí ele olhou bem para mim e falou assim, eu lembro como se fosse hoje. Vê o que tu quer para a tua vida. Você vai me encontrar ganhando R$10 mil por aí e você vai estar ganhando essa mexaria. Cara, isso aí eu cheguei em casa assim, eu nem dormia naquela noite, sabe. Fiquei bem, bem impactado. Aí eu decidi. No outro dia eu acordei cedo, liguei para o chefe, pedi as contas. O meu pensamento era só estudar, daí eu vim para Cascavel, vendi meu carro na época, né, e fiquei só estudando. Aí foi, essa foi o meu começo de estudar para concurso. Minha cidade é perto de Cascavel, mas eu saí de lá, que lá eu não conseguia estudar por causa de amigos e tudo mais. Aqui era assim, eu vim, eu comprei ideia, literalmente, que eu vi que meu primo passou, eu comprei. Só ia embora daqui quando eu passasse. Por mais dificuldades que eu tinha, eu decidi isso. Então assim, eu estudava de segunda a segunda. Nos seis primeiros meses, eu consegui arrumar um emprego de agente de trânsito aqui em Cascavel. Aí eu só estudei os seis primeiros meses, né, que eu achei que seis meses ia vir para cá e passar. E não foi bem assim. Falei, não, eu vou só estudar de noite, então seis meses eu passo. E eu vi que, cara, não ia ser seis meses. Aí eu tive que conciliar, trabalhar, estudar no Alfa à noite, e eu chegava em casa de madrugada e revisava. Eu fui muito intenso, sabe, eu tinha muita dificuldade, eu queria passar logo. Eu passei em torno de dois anos e pouquinho e comecei a passar, assim, passei para bombeiro, para a gente pedeciar e para a PRF. Mas até lá, tipo, eu não passava em nada, então eu me achava muito burro, né. Eu era, no começo meu português era horrível, não melhorou muito, né, mas era bem pior. Eu tinha muita dificuldade para aprender, eu tinha que ler dez vezes, sabe. Eu estudava de madrugada, eu não dormia direito, várias vezes eu chegava atrasado no serviço, porque eu passava a madrugada e ia acordar, só que eu estava tão quebrado de dinheiro. Meu irmão veio morar comigo, eu trouxe ele para estudar, eu sustentava nós dois, ganhando mil e poucos reais, tinha que sustentar eu e ele, né. O Alfa Facon me ajudou, eu acredito que em tudo, né. O Alfa foi a base para mim, de como estudar, o que é banca, bagagem e tudo isso, eu tive aqui. Hoje sim, hoje eu tenho a motivação para continuar estudando. Hoje eu não vou parar mais, tanto que agora eu comecei a estudar para juiz. Mas na época, eu não tinha certeza se eu era capaz, se eu conseguia passar, direto eu pensava desistir. Direto eu tinha vontade de parar. Então o Alfa fez essa parte fundamental para mim, que foi se motivar. Eu via pessoas passando todo dia, professor me deixando, levando, me cobrando, enchendo o saco. Então assim, não deixou eu parar, né. E graças a Deus, eu passei daí. Cara, eu não consegui comemorar, eu consegui comemorar mesmo, falar, passei, uhul, eu estou aqui. Foi na formatura da PRF, te juro. Sabe assim, quando você vive aquela emoção, tipo, ah, passei, mas não passei ainda. Passei, mas tem exame médico, está dois, três anos estudando. Cara, eu estava sem dinheiro. Eu parei minha vida para aquilo. Então assim, eu estava bem sofrido também, né. Então, não consegui comemorar muito, sabe. Não é aquele uhul, aquele uhul. Uhul eu tive na minha formatura. Na formatura eu vi que assim, cara, agora eu sou PRF, minha mãe chorando, eu chorei. Aí sim, aquele dia foi emocionante para mim. Para mim, ser PRF, primeiro que o concurso em se dar PRF mudou a minha vida, né. Nossa, hoje é questão financeira, eu estou bem mais feliz, bem mais, não tem nem comparação, né. Agora mudou muito mais do que assim, eu imaginava quando eu estudava que a PRF ia ser massa, ia ser polícia, andar armado. Só que é muito melhor que isso. É muito gratificante. É muito bom, não tem nem como se explicar. Eu também já fui muito sofrido, né. Então assim, para quem já até roçou pasto. Está ganhando para andar de viatura e com ar-condicionado, cara, para mim, está ótimo. Eu sou muito feliz na PRF. E o trabalho é você fazer o que você quiser, tipo, não assim, tudo, né. Você pode, ah, eu quero focar em multas, você foca em multas. Eu quero fazer parte do grupo especial que é combater crime, tem que combater o crime. Tem parte de aéreo que é helicóptero, tem parte de motociclista. Cara, a PRF, quando eu estava fora, eu não via que era tanto. Hoje que eu estou dentro, eu vejo que é um mundo de coisas que você pode fazer. A minha vida, particularmente, eu digo hoje, mudou da água para o vinho, sabe. Tipo, tempo. Eu trabalho um dia e falo três hoje. Eu compro um livro para ler, eu tenho tempo de ficar lendo meu livro. Pensar em administrar, pensar em independência financeira, juntar dinheiro. Hoje eu consigo ter essa visão que eu não tinha, né. De passear, de ver lugares bonitos, um carro melhor, comer melhor. Ir no mercado, ficar olhando o preço das coisas. Hoje não, hoje eu estou fazendo a faculdade, né, que eu fiz à distância naquela época. Hoje eu falo, eu vou tranquilo, eu pago na faculdade tranquilo, sabe. Nossa, é outra vida. Cara, hoje eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, eu quero estudar o Ivanildo. Eu vi lá em Belém, eu fui lá visitar ele, né. Cara, ele é meu amigão, meu. Ele está fazendo direito, cara, ele está doido, querendo terminar direito em três anos. Ele é um exemplo meu, sabe. Cara, dois filhos, sem saber ler e escrever. E hoje que é promotoria, que é juiz. Eu fiz um projeto para juiz dez anos. Os dez anos vão passar. Cara, eu vou passar dez anos realizando um sonho muito top meu. Eu puxar com os setenta, eu falo, cara, eu sou foda. Do que eu puxar com os setenta, eu podia ter feito, né. Cara, não, por que? Vou morrer, não vou levar nada, porra. Então eu vou fazer alguma coisa massa. O difícil antes era acreditar. Hoje eu tenho certeza. Vi edital, fiz minha parte, cara, não tem erro. Não tem, hoje eu sei disso. Pra quem está estudando, né. Se você começou isso por algum sonho seu, que você lembre sempre deles. E não esqueçam deles. Não desista. Porque se tem uma coisa que eu tenho a te falar, que pra mim foi isso, mudou a minha vida. Valeu a pena ficar, dar segundo. E eu te digo que não é uma coisa assim, ah, Rafael, é uma coisa que eu vou tentar e não vai dar certo. Não, eu te garanto. Eu tenho vários, quando nós começamos aqui, muitos amigos. Eu não tinha nenhum antes, né, que era policial. Hoje eu tenho policial federal, cara da Receita, INSS, PM. O que você quer dizer com isso? Todo mundo. Meu irmão é policial militar. Meu primo trabalha na agenda impendenciária federal. O outro trabalha na agenda impendenciária federal. E eu não conheci ninguém. Então assim, todo mundo que começou e não parou, tá num concurso. No mínimo, ganha seus três, quatro mil reais. Então se eu tenho uma dica, não pare que você vai passar e vai conseguir realizar seu sonho. Não desanime. Vale a pena cada segundo. Vale a pena cada segundo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.